A Cabeça de Azul O Paulo já disse aqui Eu não me preparei para nada Porque na verdade a vida para mim Sempre foi uma coisa extremamente Prazerosa em termos de trabalho Termina o seu pensamento O meu conceito de vida É o seguinte É uma dádiva que eu recebi E como tal Eu tenho que desfrutá-la de todas as formas Porque ela não me pertence Ninguém sabe Ninguém é dono da vida A vida não nos pertence, é uma dádiva A gente não sabe quando vai embora Daqui a um segundo, a gente não sabe o que vai acontecer Eu acho que por essa razão Eu me preparei Me entreguei a Deus e digo assim Me leva como tu quiseres e vamos embora Eu tenho sido Estou aqui por misericórdia e graça de Deus Então é dessa forma que eu vou vivendo E bem Tenho sido agraciado por isso Não tenho nada a reclamar Desconheço crise No momento que todo mundo fala Eu estou fora disso aí Pra mim não aconteceu Não está sobrando dinheiro Mas também não falta A gente conversando com o Paulo A gente fica com essa sensação Assim bacana De que a visão O olhar que se tem Ele faz toda a diferença A postura que se tem diante da vida Faz toda a diferença Você concorda que ele é um caso diferenciado? Eu concordo sim Porque ele deu a dica pra gente Ele gosta de fazer o que faz Então quando você tem prazer naquilo que você faz O tempo é todo seu A felicidade é toda sua Mas como eu trabalho também com preparação pra aposentadoria Em locais, empresas, instituições até públicas mesmo Que onde as pessoas trabalham naquilo sem gostar Elas foram pra aquele setor Fazem aquela atividade Mas não criam nenhum vínculo emocional De prazer com aquilo que fazem Então quando você chega pra fazer um trabalho Nesse sentido Que o Paulo está colocando Nós mesmos, nosso tema Preparação pra aposentadoria Eu encontro muita queixa das pessoas Me aponta uma saída, Sandra Porque eu não aguento mais fazer isso que eu faço Ainda bem que está chegando a minha hora de sair Então assim, as pessoas estão saindo Com dificuldades Não estão deixando Não estão deixando raízes Ou então estão levando lembranças ruins Sobre isso, né? E você comentou com a relação A que momento aposentadoria Ela se transforma, né? E no nosso momento contemporâneo Ela se transforma Eu me reporto Eu não poderia deixar de falar Até comentando com o Bruno Acho que o Paulo já estava presente Eu coordeno um projeto na UERJ Chamado assim, em debate E a gente tem um filme Do nosso querido diretor Cacá Diegues Chamado Chuvas de Verão Que é um filme que retrata muito bem A questão da aposentadoria O personagem, ele é um funcionário público E no último dia de trabalho dele Ele recebe uma placa e um bolo E aí todos cantam parabéns Ele vai embora pra casa Ele mora no subúrbio E no subúrbio A primeira coisa que a gente faz Quando ele chega em casa É colocar o pijama Porque naquele momento Ser feliz na aposentadoria Era usar pijama Né? Ou era cuidar do passarinho Ou era, enfim Ir pra pracinha E ele coloca o pijama E vai pra porta de casa E começa a apreciar O bairro que ele nunca Teve chance de apreciar E naquele momento Passado alguns dias Ele descobre que ele não tem nada em mãos Que o trabalho ficou pra trás Que a vida dele tá vazia E que ele não tem outras opções Aí, por sorte O personagem reencontra Uma pessoa Da idade dele Que ainda é aposentada E que aí eles começam A se relacionar Inclusive é um filme que Ele é muito emblemático Porque é a primeira vez Que é retratado na tela A relação de duas pessoas idosas O que é Que é também Outro tabu Outro tabu Exatamente Que é outro programa É, é, exato Uma perda da libido Isso, é Que é outro programa, né? E aí, a partir daí Ele redescobre A possibilidade de vida Depois da aposentadoria A partir do amor, né? Então, hoje a gente tem Novos conceitos, né? Sobre essa transformação De aposentado Para não aposentado E o que fazer Da aposentadoria Perfeito, perfeito É diferente hoje Aposentar hoje É diferente de Por exemplo 20 anos atrás A cabeça das pessoas Ela hoje Já não tem mais Essa questão De aposentou Vai colocar o pijama Como você vê? Bom À medida que o tempo Vai passando Transformações sociais Vão ocorrendo Transformações muitas vezes Bruscas, né? E nós vemos na atualidade Um crescimento Da população de idosos Tem aumentado O número de idosos E por outro lado Nós vemos na atualidade Também Um culto da juventude E da beleza Muitos veem O envelhecimento Como sendo a perda Da beleza A perda da juventude Obviamente, né? Mas junto com esse conceito De juventude A perda da vitalidade Que nós vemos aqui Vitalidade Força Na terceira idade Posso fazer isso? Posso sim Porque eu concordo Com perda da juventude Eu concordo Com perda da vitalidade Mas perda da beleza Não 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 concordo É outro tipo É um outro tipo de beleza É que o Bruno está colocando Em cima dessa beleza Já construída É construída Porque esse mundo de culto Da juventude As pessoas associam A beleza somente A juventude Quando na verdade Uma coisa não tem relação Necessária com a outra A pessoa pode ter 80 anos E ser bela ainda Então O conceito de aposentadoria Na atualidade Vai ser retrabalhado Nesse sentido também E como a pessoa se vê É que nem aquela história Do sujeito que Estava lá no seu aposento E de repente Ele vê um senhor Entrando no quarto dele E ele fica incomodado Com a aparência Daquele senhor E pede para ele se retirar Depois ele observa Que estava se olhando No espelho Ou seja Estava incomodado Com a própria aparência Por que isso? Porque No culto da juventude No culto da beleza Associada à juventude A pessoa quando começa Já Até muito cedo Eu vejo às vezes Jovens No atendimento Psicoterapêutico Com 21 anos Dizendo que estão velhas Mulheres de 30 Dizendo Meu Deus Eu não casei ainda Já estou velha Como é que eu vou ficar? Então aparece uma ruguinha aqui Outra ruguinha ali O cabelo vai caindo A pessoa vai vendo Poxa Estou ficando Horrorosa Ou horroroso Tem que se pensar nisso Repensar O conceito de E por outro lado Pessoas envelhecidas Que insistem Em voltar A juventude Em voltar De uma forma forçada Sem entender o processo Do tempo Exatamente Considerando como você disse Que a beleza está em todas as idades E dentro dessa pergunta O conceito da aposentadoria O aposentado A pessoa que envelhece É até às vezes pejorativo É até uma ofensa Você dizer que uma pessoa está velha Se fala terceira idade Para só avisar Essa pessoa se vê diante desse cenário E ela tem que se readaptar Alguns vão para a academia Outros fazem tratamentos Fazem cirurgias plásticas Botox E tudo aquilo Para tentar se enquadrar nesse contexto O conceito de aposentado Ainda é preconceituoso Na nossa sociedade Porque as pessoas parecem Que perdem a identidade Então quando elas se aposentam Quem você é? Você é aposentada Você não é pessoa? Você não tem nome? Você não é Você é aposentado Como encarar as mudanças Que a vida oferece Depois Ou a partir da aposentadoria? Eu acho que as pessoas Eu acho que as pessoas Deveriam aceitar A naturalidade da vida Porque nada é comparado à natureza A natureza é a coisa mais perfeita que existe E nós somos parte integrante Se a gente reparar Dentro da natureza Nós estamos integrados a ela Como bem colocou A gente queria forçar a natureza Através de enxertos A gente está forçando uma barra Que não existe O processo natural Não tem como É verdade E eu acho que aí A palavra-chave De tudo que você está colocando É aceitação Aceitação De como se é Da evolução da vida Do processo como um todo Na medida em que essa aceitação Ela acontece Isso traz alegria Tudo começa a funcionar bem Tudo começa a funcionar bem Porque as coisas são efetivamente naturais Existe um processo de preparação? Em que momento a gente deve começar a se preparar para a aposentadoria? Bom, então existem vários indicadores De processo de preparação Mas dentro das organizações Hoje elas trabalham com cinco anos Antes do período Provável da aposentadoria daquele trabalhador Então essas empresas já preparam essas pessoas Cinco anos antes Para que elas possam encontrar novos projetos de vida E ao mesmo tempo Serem substituídas Por pessoas que vão ingressar Nos cargos dos quais ela ocupa Então as empresas Trabalham nessa lógica Mas hoje como o envelhecimento Como o Bruno e o Paulo mesmo E eu mesmo que trabalho nessa área O envelhecimento hoje é um processo real Dentro da sociedade no Brasil A gente já está discutindo as possibilidades de envelhecer Se aposentar e optar por outras ações em sua vida Outros projetos que dêem tanto prazer A UNAT é um deles Então o que é a UNAT? É um programa de promoção da saúde e envelhecimento saudável Do qual as pessoas ao se aposentarem Se vinculam a diversas oficinas que nós oferecemos E a partir dali essas pessoas vão encontrando Suas possibilidades de vida Inclusive a gente tem um trabalho Para também dar conceitos sobre Trabalho depois da aposentadoria Porque há pessoas que querem Como o Paulo também Como você mesma disse Assim como o Paulo Que querem continuar trabalhando Ou por prazer Ou por necessidade E a necessidade também é um contexto real É um processo natural mesmo Olha só Porque da forma que as pessoas vão envelhecendo Outras pessoas vão nascendo As pessoas que vão nascendo Vão se colocando no mercado de trabalho Tem que o processo de substituição É natural É a natureza É a naturalidade Até porque, né, Paulo e Bruno Quem paga a nossa aposentadoria daqui a pouco São os novos Porque é um ciclo Dentro da economia No país Então alguém tem que pagar Se somos aposentados de hoje Pagar a aposentadoria De outros Que já estavam aposentados Então é um ciclo econômico Outros virão para pagar Essa aposentadoria É um processo natural Daqueles que estão hoje Aí colocados Mas vocês sabem Assim, a minha maior provocação Com o programa de hoje É na verdade Provocar não as instituições Mas as pessoas Sim Todos vocês que estão Acompanhando a gente E aqueles que vocês puderem Multiplicar essa ideia A começarem a se preparar A pensar Na aposentadoria O que eu vou fazer Quando chegar lá Como é que eu vou lidar Com esse tempo Eu vou querer trabalhar E se eu for trabalhar O que é que pode Me dar prazer Prazer, exato O que é que pode Me dar prazer Nesse tempo Me parece Que esse é um caminho Não é um caminho De poliana, não Mesmo no contexto Do nosso país Mesmo no contexto Do nosso país Se nós começarmos a pensar Na hora que eu sair Do mercado de trabalho Porque esse momento Vai chegar O que é que eu vou fazer Com o meu tempo O que é que eu vou fazer Com a minha vida Pra que a gente possa Aqui com a inspiração Do Paulo Poder, né Ter um tempo De velhice Que seja um tempo De alegria Ou até celeste Não fazer nada Sim Porque o ócio Também É um processo Interessantíssimo De existência humana Exatamente Eu inclusive trabalho Com vários teóricos Que trabalham Na questão do ócio Ter o ócio Também dependendo Da tua história Do que você construiu E do que você quer Ele também É um facilitador De vida Saudável E feliz Então Tem várias Possibilidades Então eu vou Para o intervalo Porque já preciso Da minha paradinha E a gente vai voltar E eu queria falar Nessa perspectiva Da questão De o que fazer No tempo Da aposentadoria O que que é De fato Esse ócio Né Porque Não fazer nada Também é fazer Alguma coisa Isso Né Alguma coisa Pensar também Não fazer nada Totalmente Pode também Prejudicar o organismo Pois é Mas eu não fazer Nada diferente Mas como utilizar Esse ócio Porque eu adoro Já hoje Né Nesse tempo Que ainda estou trabalhando De tudo De repente Tirar um tempo Um fim de semana Para não fazer nada Isso Não fazer nada Para mim É ler um bom livro É mexer com o meu jardim É cuidar Às vezes É É É É Ver televisão Ver um bom filme Desligar Isso Desligar Isso Entendeu E passear Isso Fazer caminhada Passear na floresta Literalmente Isso é não fazer nada E é Muito Bom demais Deixa eu me dervalo Que eu já precisei Volto já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Para mim